Acabou o silêncio, chegou Super Gibson fazendo a onda Lá fora a chuva cai, me lembrou você, você que não há paz E é só pegar periquito e dançar assim, ó Tem pra me dizer o que aconteceu, e porque o amor ficou pra trás, pra trás E a chuva Se essa chuva trouxesse você, juro que teria fim o meu sofrer Pega a vista ou não, senão eu vou te matar E a chuva trouxesse você, juro que teria fim o meu sofrer O tempo passou, eu não lhe esqueci, hoje o meu amor é bem maior Para do silêncio, tem razões, pra não me perder Mas em todas elas eu só vi você E aí desviado, vai Ah se essa chuva trouxesse você, juro que teria fim o meu sofrer E o mara tocando mais ou menos assim, ó Só quem gosta vai dançar, ao som Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Tu sabe o que ele quer te dar, né? Toda ternura Todo meu amor Cai nessa arapuca papai, vai Estou guardando Para lidar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar E em cada beijo Certo Fica aí Super G7, limpa e cima do Pará Que você não vai me deixar Pega a vista ou tu, senão eu vou te matar Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar B.J. Clebson, desviado O top do Pará O dia de você chegar Será que ela vai chegar? O que há de bom Vou lhe entregar Então pronto Só vejo a hora de você chegar Vai passando um minutinho lá de Paragu Minas Pra todo meu amor Já está aqui Falou que hoje vai pagar todas Mas quando eu De perto te olhar Olha o Salsicha Prime, meu irmão Nem sei se vou Poder falar E ao segurança do Toma Toma Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino Quis nos separar Para tocando assim E agora que está perto O dia de você chegar E o Bora virando mais essa E a galera super chegando Aqui no Toma Toma Safadinha 1 E a sexta O baile da saudade, meu irmão Só lembrando Que este CD vai estar lá no Portal Ipichuna Pode acessar o Portal Ipichuna E você vai ter acesso a esse CDs Júlio Tentei Júlio Tentei Não consegui Mudar esse seu jeito Tão Arrogante Não, Clepso Desguiado Nunca pensei No baile da saudade Que fosse assim Às vezes sensível e tão Provocante O Bravo chegou Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Pega a visão aí Que o Bravo chegou DJ Clemson desviado No comando do Super Gerson Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Música 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 Só para quem está curtindo Vai dançar de botão E o Clepso Desguiado vem chegando para você Música Vem Só no baile da saudade Vem Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Vai, vai para te ver, vai Vem Me faça sentir do seu beijo No olhar do sabor Eita porra Diga Diz para ele, diz Que eu sou o seu homem Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Léo passando de jeito que a gosta Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Faça Faz bebê, faz para ele, faz Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Vai! Morrer Não diz assim pra ele, vai! Amor, amor, amor Me abrace mais forte, amor Adcaçada Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor De amor, amor De amor De amor, amor De amor, amor Beija, amor Beija, amor Um abraço pro meu patrãozinho Jean e a minha irmãzinha Gleice, proprietário dos bares Toma Toma Safadinha 1 e 2 Sempre trazendo a melhor pra você aqui em Pichona do Pará Passar dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beije, me sujece De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Esperando você Toma, toma, safadinha Eu sei que você está indecisa Opa Opa O parceiro Valdeci Lá do residencial Está aqui com a gente Cheio maçoado Quando não tiver você Desquiado Bota no 14 Eu sei que você está indecisa Tão maravilhando Tão maravilhando assim De amigo De amigo E ali ficou E Toma Foi tão bom te conhecer Toma, toma, safadinha O melhor bar da beira rindo e pichona Coisa da vida São coisas do amor São coisas do amor Por você eu vou me apaixonar Você pra mim É um sonho Tão lindo Que a gente não consegue esquecer E a nossa gravação ao vivo Saindo E você pode acompanhar Toda essa cdzãozinha Vai estar no portal Em pichona Você pode ir lá E curtir E escutar Totalmente Porque a qualidade Vai estar Sempre 10 Bora desguiado Assim Coisa da vida Opa São coisas do amor Prepara tocando Para descendo Assim Meu parceiro Menachão Corazio também Pra minha parceira Juliana Juninho Olha a Juliana Soldadora Aí meu irmão Ela dá valor Ela dá valor Não escuta A sua voz Meu coração Quer se perder De amor Por você Benzinho Escrevo uma cartinha Por perto Ou ao menos Telefona Dizendo que está Sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando Beijando teu rosto Abraçar dos corpos Luz Sem censura E sem ninguém Te amo De chão Toca desguiado Assim Bem Beijando teu rosto Abraçar dos corpos Luz O ar passado Super lotondo Já por aqui E o desguiado Tocando É o balinho da saudade Toma Toma Sim Toma Toma Beijinho Beijinho Toma Sim Toma 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 Safadinha Se 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 Onde é que ela está Onde é Que já me esqueceu Bora Dessa Não consigo Tira Não consigo Tira Daquele jeito O Patrão Jean Pai Chão Tão Antiga Proprietário Beijo Danço Danço Gente Estranha A solidão Me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero Quero que no fim da festa Pai Para 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 Porque aqui Eu gosto de ver a galera doçando assim Vivo Vivo Ainda Espeito Eita Por Alguém Que Não Voltou Já Tentei Me Libertar E Esquecer O que Passou Ah Eu Preciso De Um Amor Para Esquecer Quem É Meu parceiro Nivaldo Lá Da Promissão Está Aqui Também E Pagando Todas Meu irmão Toda Rapaziada Que Sempre Está Aí Com A Gente O Desgraça Tem A A A Presença De Todos E Vocês Podem Ficar Tranquilos Que Aqui Vai Ser Desse Jeito Pra Sair Da Solidão E Fazer Feliz Meu Coração Todo Mundo Tem Alguém Eu Fico Sozinho Assim Quero Ter Também Um Amor Pra Mim Venha Ver Como É Que Eu Estou Venha Ver Como Você Me Deixou Venha Ver Eu Não Posso Mais Ficar Assim Sofrendo Sozinho E você Tão Distante De Você Me Diz Tantas Coisas Põe o Meu Crédito Minas Que Eu Jamais Esqueci O Top Do Pará Me Fez Sentir Nos Seus Abraços O Amor Mais Escuro Que Eu Já Vem Volta Pra Tocar Clebson Desviado Deixa Comigo Assim Como Como Que Eu Estou Venha Ver Como Você Me Toma Toma Sabadinha Clebson Desviado Eu Não Posso Mais Ficar Assim Só Pra Quem Aquela Amiga Vai Dançar Essa Aqui Só Pra Quem E Gosta E Vai Dançando Desse Jeito E o Desquiado Vai Chegando Pra Você E A 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 Faço Tudo Pra Te Encontrar Meu amor Você Não Está Em Nenhum Lugar Preciso Tanto De Você Sem Você Não Sei Viver E O Quem Fico Louco Até Só De Pensar Que Você Esteja Mando Outra Foi meu Lugar A Você Me Dediquei E Meu Amor Te Entreguei Minha Amiga Te Amo Ainda Preciso Tanto De Você Sem Você Não Sei Viver Minha Amiga Te Amo Ainda Preciso Tanto De Você Sem Você Não Sei Viver Você Faço Tudo Pra Te Encontrar Meu amor Você Não Está Em Nenhum Lugar Preciso Tanto De Você Sem Você Tanto De Você Sem Você Não Sei Viver Fala Pra Ela Assim Minha Amiga Te Amo Ainda Preciso Minha Rapaziada Lá Do Residencial Cunha Também Com A Gente E Sempre Curtindo O Desquiado Assim Minha Amiga Te Amo Ainda Pega a gatinha para dançar mais ou menos assim E a sexta Que Baine Da Saudade Eu Conheci Na Espanha Na Copa Do Mundo O Que Meu Irmão Que Tu Conheceste Uma Espanhola Que Não Esqueço Um Segundo Olhei Para Ela E Sorri Ela Me Olhou E Sorri Será Possível E Disse Que Também Ia Torcer Pro Brasil Em Meio A Tantas Pessoas No Estádio Lotado Eu Fui Ficando Por Ela Tão Apaixonado Enquanto Zico Fez Um Gol Pra Nossa Seleção O Que Foi Que Ela Fez Ela Também Goleou No Meu Coração Aí Meu Deus E Quando o Jogo Acabou O Nosso Sonho Morreu Chorando Ela Me Beijou E Desapareceu E O Que Vim Embora Vixe Olha o Paulinho Tu Lembra Né Paulinho Dela Essa Aqui Paulinho Eu Coto Veio Lá Do Garipo Como diz O meu Parceiro Pede Jabuti Minha Tristeza É Taman Deixar De Nova Lá Né Como Ninguém Um Dia Volto A Espanha Pra Rever Meu Bem Primeiro Si Fui De Ceira Trimuti Feit Feiticeira Feiticeira Do Olhei Lembrando De Nova Né Ela Me Olhou E Sorriu E Disse Que Também Ia Torcer Pro Brasil Em Meio A Tantas Pessoas No Estádio Lotado E O Que Ficou Assim Palme Eu Fui Ficando Por Ela Tão Apaixonado Enquanto Zico Fez Um Gol Pra Nossa Seleção Ela Também Goleou O Meu Coração E Quando O Jogo Acabou O Nosso Sonho Morreu Chorando Ela Me Beijou E Desapareceu E Embora Chorando Tão Distante Aquele Amor Fui Deixando Minha Tristeza É Tamanha Eu Sofro Como Ninguém Um Dia Volto A Espanha Pra Rever Meu Bem Um Buracoxi Assim Só Pra Quem Gosta Vai Pegar Gatinha Vai Dançar Assim E Falar No ouvido Dela Muita 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 E a nossa sexta, o Vale da Saudade, e a gente vai tocar de tudo aqui que é saudade pra você. O desguiado tá preparado com um repertório muito diversificado aqui pra você, viu? Música Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar E o Maracruxina sim, porque aqui toca de tudo E o teu riso é como o dia iluminando tudo A festa vai começar Que o brabo vai botar no 14 Deixa comigo, meu irmão! Só pra quem gostou do caqueado, bora curtir assim, ó Chima! Dá ali o caqueado assim E o meu patrão Zinjian gosta, meu irmão! E a sexta Do Baila da Saudade, assim Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só Você não vê Pagou o meu coração Eu quero ficar com você Sai na onda do Zouk, assim, ó Eu quero ser tua paixão Tudo só Você não vê Pagou o meu coração Vai no caqueado assim Vai no caqueado assim E o Jean gosta do caqueado, meu irmão! Do Baila da Saudade, assim, ó Eu quero ser tua paixão Veja a nossa gravação, a gente vai curtindo assim. Olha o que é que é, doce. Ben, Jason! Eu quero ver com você, eu quero ser tua paixão, tudo só, você não me magoa o meu coração. Eu quero ver com você, eu quero ser tua paixão, tudo só, você não me magoa o meu coração. Chama o desguiado, vai! Chama a lourinha assim. Só pra recordar assim. Olha a Juliana Soldadora, ela gosta do caqueado assim, vai! Lá, lá, lá! Seu sorriso lindo parceiro no meio da multilão Quando ela achou que a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multilão Eita! Pega a piscão, tu, senão eu vou te matar Calma, Tizinho Pega a piscão, tu, senão eu vou te matar DJ Clebson desligado no comando do supergestão Eu tenho a alma, te enlouquece de prazer Com seu corpo picoladinho, quero dançar com você Bora pro caqueado assim Giro Chama do caqueado, vai Bora desligado, vai O primeiro argentino que esquece eu vou dizer porquê Su-su-su-su-su-s 밖에 chato, pessoal V. É uma história de amor que a gente não pode negar Poderoso sempre forte, sempre sentindo O moleque bravo de Pichona do Pará 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 Só quem sabe O moleque bravo de Pichona do Pará 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 Aí sim é que é amor, aí sim é que é... Só quem vai curtindo assim. Não, não existe outra, minha vida só resiste com você, meu coração. Chuva, chuva, chuva. Ô, saudade do meu castanhal, senhor. Chuva, chuva. Sabe o que é bom, Roberto? É ver o pessoal dançando assim. Saber que estou satisfeito com a sequência musical do Desguiado. De carinho, de paixão e de alegria, alguém pra me abraçar. Eu sou tão carente de carícia, quero sempre a delícia de beijar você. Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer. Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer. Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão. Aí não, não existe outra, minha vida só resiste com você, meu coração. Bora, 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 bora. Eita. Não tem como ficar parado, né? Chuma, Carolina. Carolina, vou pro samba, Carolina, pra dançar no geni-i-i, Carolina, e todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela vem, Carolina, 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 pelo cheiro que ela vem, Carolina. Tá bom! Gente que nunca dançou, Carolina, nesse dia que dança, Carolina, su 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 su, dança, xuxa xuxa! E todo mundo tava lá, Carolina, 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 carolina. Todo mundo dava lá, Carolina Chamaram o delegado, Carolina Pro modo fiscalizar, Carolina E o cheiro de toda a dança, Carolina E começou a cheirar, Carolina 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 E começou a cheirar, Carolina Mas que cheiro gostoso que ela tem E morre na cheirosa, rapaz Quer cheirar também? Oxe Quem lhe deu esse cabelo mesmo, moreno? Quer sentir o cheirinho gostoso? Vem que eu te dou Foto cheiro Carolina A dança do cheiro é bem, Carolina E todo mundo é caidinho Vai dançando assim Pelo cheiro que ela tem, Carolina É o baile da saudade Vai galera, super ló todo As dependências do Toma, Toma, Safadinha Alô, Grace Aí Jean É só pegar a gatinha assim, ó É só pegar a gatinha assim, ó Tanta esperança, minha amor E cá que você volta aqui um dia fortaleza Já me disseram que você não tem, não Que já me esqueceu, não sou mais sua paixão Me disseram que você não tem, não Que já me esqueceu, não sou mais sua paixão Nega, me desculpe a franqueza Não vou chorar, eu afirmo com certeza E as emoções olhando Aqui no baile E toma, toma safadinha um Beleza que é amor E o desviado vai tocando pra você assim Para amar Uma moreninha que botei no seu lugar Por isso eu digo, nega, eu não choro não Não vou esperar você agora, meu irmão Não posso mais me deixar Vai dançando, vai dançando, vai dançando Tanta esperança, minha nega Que você volta aqui um dia fortaleza Já me disseram que você não tem, não Que já me esqueceu, não sou mais sua paixão Vai dançando Me disseram que você não tem, não Que já me esqueceu, não sou mais sua paixão Opa! Nega, me desculpe a franqueza Não vou chorar Vamos embora! Não para! Não para! Não para! Chico! Essa gente vai morrer E a gente vai morrer E a gente nem Nem liga Pode o mundo guerrear Deixa quem quiser falar Que a gente nem Nem liga Vamos encher na barriga De amor Não é intriga Que acabe o nosso amor A gente se paga de povo Que é pra enganar o louco Esse pregador Amém! Fecha a porta Bata a porta Pra essa fera não entrar Amém! Que o amor a gente chama Vai lá dentro Arruma a cama Que é pra gente fazia Amém! Fecha a porta Bata a porta Pra essa fera não entrar Vai dançando! Amém! Amém! Que o amor a gente chama Vai lá dentro Arruma a cama Que é pra gente fazia Só a galera que tá curtindo Vai dançando assim de motão Ah é que a gente nem Nem liga Pode até nos chaveirá E pedir pra conversar Que a gente nem Nem liga Entre nós Manda a fatiga Nossa casa Nossa amiga É a força da razão É o amor no meu peito A carícia No meu leito A grande paixão Amém! Fecha a porta Bata a porta Pra essa fera não entrar Amém! Que o amor a gente chama Vai dançando Vai dançando assim Só pra começar Me perdi pra te encontrar Te procurei pra me achar Me alimentei só de lembrança Pra saudade não me matar Fora! Me perdi pra te encontrar Me procurei pra me achar Me alimentei só de lembrança Pra saudade não me matar Eu queria simplesmente Ter você na minha vida Mas você deixou o amor assim Eu sem você e você sem mim E agora a saudade não me matar Parece não ter fim É aí que coração Ninguém ama Eita clima gostoso assim Parece Você me falta um pedaço E a nossa sete saindo Você pode acompanhar isso tudo No portal em Pichona A partir de amanhã Eita! A fogueira era em mim Mas a fumaça era em você Lá no verde do capim Lá você pode até amanhecer Mas a flor do meu jardim Meu amor e o amorzinho Não parece com você Ficando a passeia de... Boa! Já monta a zona, monta a mariquinha Faz imprensinha assim, ó Que aqui a monta é jovenar Joga a mãozinha pra cima Quando chega cedo Toma, 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 safa de caixa Moro nessa que é com muita alegria Hoje casa fia aí pra festejar Tá convidando tanta vizinhança Pra encher a coça, beber e dançar Tá convidando toda vizinhança Só não vou te matar Su-su-su-su-su-suga Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Monta chapa, chupa, chupa, chupa Aqui a barra é muito séria E hoje o forguedo vai ser de mata Foram as zecas com muita alegria Hoje casa fia aí pra festejar Tá convidando toda a policiança Pra encher a força, beber e dançar Eita que o negócio tá doido Pra encher a força, beber e dançar Pra encher a força, beber e dançar Chupa, cora, chupa Palanésia, camada e trezebú Muita galinha e muito peru Se vai ter dança, isso nem se larga E os sete gosagas já foram pra lá Vamos embora que a viagem é dura Corrada e que é na queda Vem, você que vai ter dança E o Maracim Vem, você que vai ter dança E o Maracim E é o bari chegando ao final Já quero agradecer a toda a rapaziada que gostiu de esquerda E a gente vai ficando por aqui Hoje Vamos melhorar A festa continua aqui Toma, toma safadinha a um A partir das sete da noite No sábado, né? A porta se reabre de novo pra você E a gente vai ficando por aqui Para a costura, senhor A bossa sai inteira Diz que camisa não dá Encontrando um bolso aberto É capaz de aproveitar tipo perigoso Não quero falar Mas forças é para melhorar Mas forças é para melhorar O homem não vai sem trabalhar Vai dançando, vai dançando Para melhorar O homem não vai sem trabalhar Homem que tem a mão fina Trouxe o rosto no falar Pinta a unha faz de ponta E capricha no andar Cuidado dele porque dá azar Oi, faz forças é para melhorar Mas forças é para melhorar O homem não vai sem trabalhar Mas forças é para melhorar O homem não vai sem trabalhar Tudo bem que tem a mão fina E o homem que tem a mão fina E o homem que tem a mão fina A grande ideia tomada E o homem que tem em casa Você vai de saudade da música A boca da fazenda dogma O homem que tem a mão fina Mas eu vou quebrar É na terra da boa poema A menina quando acha que é O homem que trata aquilo para o Henrique no enfrego O homem que pede no enfrego Música Música